O que é o processo administrativo e tributário duplo grau de jurisdição? O que é o processo administrativo e tributário duplo grau de jurisdição? Eu comecei a participar de muitos congressos, seminários, e às vezes falava, fazia uma crítica, dizia que seminários parecem instituto médico legal. Fica fazendo autópsia de defuntos, que também é uma característica muito marcante dos nossos juristas. Há uma lei e aí começa a destrinchar a lei, buscar ações. Mas esquecem, num país em que o direito tributário tem uma volatilidade, uma mercurialidade fantástica, a cada dia se cria norma de não resistir a essa avalanche normativa que vem em crescimento e torna o direito muito difícil de ser aplicado. Às vezes eu digo isso por ano, vou umas duas, três vezes ao congresso, em audiência pública, e digo lá para os congressistas. O nível é muito ruim, tá? Há muito tempo que eu não vejo, principalmente na Câmara, uma inaptidão fantástica para legislar. Não conhece nada de direito, não conhece nada de direito, e às vezes a Câmara me parece um balcão mercantilista. Tanto a troca se faz e se produz norma de uma maneira que eu considero um pouco clandestina, nas reuniões de bastidores dos relatores, produção de substitutivos, etc. Bem, daí é que eu acho que esse congresso está muito prospectivo também, para discutir o que virá a política que está se fazendo. Porque existe sempre em tramitação lá no congresso um projeto de reforma constitucional. Os nossos tecnocratas, que são nitidamente filhotes da ditadura, vieram aprendendo tudo na ditadura, aprendendo tudo errado, né? Eu fico vendo essas conferências aqui e falo, meu Deus, devia falar para os tecnocratas especificamente, fazer a cabeça deles. Porque eu fui tecnocrata, acompanhei o desenvolvimento deles. Estão imunes a toda essa pregação aqui, tá? Bem, um dos objetos disso é a nossa medida provisória e a sua conversão eleita. Falou-se muito aí, a MP, a medida provisória do bem. Que diabo de bem aí? Era um bem muito exclusivo para os exportadores, para a turma do andar de cima. Não apenas do andar de cima aqui do Brasil, mas do andar de cima do hemisfério. Basicamente, a política tributária do governo Lulabia da Silva é uma política tributária serva e subservente ao Fundo Monetário Internacional. E, com a doença de... ainda que o ministro da Fazenda seja médico, sanitarista, né? Realmente, esse governo pegou a doença voluntária, de contaminação voluntária, da amnésia. Se esquece tudo. Se esquece as promessas da campanha de tornar um revisionismo em relação ao governo do presidente FH Calabar, né? Que assentou todas essas bases nossas de bom comportamento diante dos grandes interesses econômicos e jurídicos que dominam o mundo. E o governo Lulabia da Silva está aprofundando tudo isso, esquecendo o mandato que ele recebeu da população. Que foi, essencialmente, um mandato de mudança. Bem, aí se fez essa medida provisória do bem. É a 252, encaminhada ao Congresso. E aí, eu tenho procurado dar um enfoque nacionalista nessa corrente entreguista que está dominando o Brasil e perdendo a noção do interesse nacional. E cheguei à conclusão que se introduz um gambá. O governo trabalha sempre introduzindo um gambá nos ambientes, né? E como o senhor sabe, o gambá é um animal da fauna nacional, mas que cheira mal. Torna desagradável o ambiente onde ele penetra. E o instrumento do gambá, no ponto de vista tributário, na minha opinião, são as contribuições. As contribuições estão destruindo, inclusive, o conhecimento da população com relação ao sistema tributário. Porque o pessoal fala em tributo, se eu só examinar a arrecadação federal, vai ver que no mínimo 70% do global da arrecadação, no último mês que eu calculei era 73%, são alocados às contribuições. As contribuições, principalmente a securitária, a seguridade social, agora as de intervenção do domínio econômico, essas estão invadindo as bases de impostos e fazendo a verdadeira guerra fiscal. Eu falei com meus filhos, olha, a sorte é que eu tenho coluna em jornal semanal, porque senão eu ia comprar o megafone, ia levar vocês dois, e com a minha mulher, Malvina, para a praça, e eu com o megafone ficaria fazendo pregações aí como esses pastores. Não mais a Igreja Universal do Reino de Deus, que essa em escala industrial, produção em série, né? Mas aqueles velhos pastores ficavam ali falando, ele para três pessoas fazendo pregação evangélica e tal. Eu ficaria fazendo isso se não tivesse a possibilidade de botar meus demônios para fora, exorcizá-los através dos jornais. Bem, mas voltando, se criou a incidência do PIS, da Contribuição para o Programa de Integração Social, e a COFINS, sobre as importações. Eu acompanhava esse negócio, na minha vida profissional, eu estudei muito o imposto de importação, mas tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista econômico. E vi vários ministros de Estado, vai ser mais uma proteção ao produto nacional. E um dia veio uma entrevistadora e falou, olha, tudo bem que vai proteger a indústria nacional, principalmente as flores do Planalto. Essas vão ser realmente protegidas. Aqui em Brasília, se põe essas flores do Cerrado e secam essas flores e depois pintam. Eu falei, essas vão ser realmente protegidas, porque é um produto genuinamente nacional. Tanto o vegetal quanto a pintura, não precisa de insumo nenhum estrangeiro, essa vai ser protegida. Agora, não sei se o PIS e a COFINS incidindo sobre a importação vai realmente proteger a produção nacional. Tem dúvidas, porque o nosso legislador estava tributando produto final, esquecendo que o sistema produtivo brasileiro tem uma série de insumos, matéria-primas estrangeiras. Então, há uma diferença, desde o Bela Balassa, a 60 anos, 70 anos, falando sobre o comércio internacional, ele mostra uma distinção entre proteção nominal da tarifa aduaneira e proteção efetiva, onde se tem que considerar a interveniência do processo produtivo de insumos estrangeiros, que, portanto, pode neutralizar efetivamente o percentual estabelecido para a alíquota nominal. Bem, introduzido isso, onerando fantasticamente o nosso processo produtivo, veio a medida provisória do BEM, que é uma profusão de dispositivos, a retirar a incidência do PIS e da COFINS sobre, principalmente, a importação. E dá algumas benesses, melhorar a tributação, dar isenção para os taxistas do país, diminuir a incidência tributária sobre computadores, que foi divulgada. Entretanto, o governo Lula e Bada Silva não tem mais um domínio absoluto, que teve em 2003, sobre o Congresso, portanto, os 120 dias previstos aí no artigo 62, para o terceiro, para que fosse apreciada essa matéria, se esmaiu. Perdeu-se isso. E aí, numa medida provisória 255, que era sobre plano de pensão, de aposentadoria, etc., com três artigos, três artigos, um dos quais, o da cláusula da vigência, se transformou, a medida provisória 255, se transformou na lei 11.196, com 133 artigos. É enorme a lei, olha. Tudo isso aqui, 133 artigos. Eu fui, fiz um artigo e fiz, olha, para mim, medida provisória não é um número. Medida provisória é um conteúdo. E nessa medida provisória, nessa lei, que teve alguns vetos, com 133 artigos, foram ressuscitados com algum aperfeiçoamento dispositivos existentes na medida provisória 252, que era essa medida provisória do bem, e também na medida provisória 232, se vocês não se recordam, é uma estabelecida no dia 30 de dezembro de 2004, que provocou uma reação fantástica aí no Brasil, e foi, durante o período de tramitação, o governo apresentou outra medida provisória, não falou explicitamente em substituição, mas perdeu interesse nessa medida, na 232 e fez outra medida provisória. Bem, nessa lei 11.196, se ressuscitam com algum aperfeiçoamento processo fiscal, processo administrativo fiscal, algumas regras, se criou o que anteriormente eu tinha chamado de tribunal de exceção. é que, na medida provisória 232, que morreu lá no Congresso, e na ação, morreu de fome, ninguém alimentou, então, se previa para alguns casos, principalmente imunidade, restituição, imunidade, restituição, compensação de atributos, isenções, uma instância única, de primeiro grau. E há um dispositivo lá, com relação a esse julgamento de primeiro grau, dizendo o seguinte, pode julgar, mas cumpra as instruções baixadas pela Secretaria da Receita Federal. Essa é a disposição. Foi um horror. E há outros advogados, nacional, e também aqui de São Paulo, fizeram um trabalho, foi produzido uma manifestação pública, nós fomos no Congresso, e a sorte, fala-se muito mal aí do Severino, o ex-presidente do Congresso, mas foi ele, o fator determinante pela confusão que ele fazia lá no Congresso, para se extinguir isso, porque ele não estava negociando cargos de ministério, etc. Então, ele não obedecia diretamente ao comando governamental. E o tempo ia passando, ele botou, houve uma visita da OAB, dos dirigentes da OAB nacional, ao plenário, e ele botou na ordem do dia. Então, diante da possibilidade de perder, não ser aprovada a MP, se o governo desinteressou dela e mandou outra MP substituindo isso. Bem, nessa medida provisória, centro, da lei, desculpe, nessa lei 11.196, foram reincorporados alguns dispositivos. Uma delas é a criação de câmaras especiais com composição ainda paritária, que poderão ser descentralizadas pelo território nacional, de acordo com a sede das superintendências da Receita Federal, composta por quatro conselheiros. As câmaras normais são oito conselheiros. E o ministro da Fazenda pode definir, em relação à matéria que vai ser apreciada, o valor e a espécie de matéria, quer dizer, qual o tributo, obdendo o tributo, qual o tipo de relação jurídica que vai ser abordada. Na minha opinião, é típico, em época de democracia, criar um tribunal de exceção, porque o que na minha opinião o que estimula esse governo é uma ganância arrecadatória fantástica, em que os princípios constitucionais tão caros aqui nessas conferências não são obedecidos. eu que vivi grande parte da minha vida, toda a minha formação profissional, eu devo ao executivo federal, eu fico, a minha tese aqui no Brasil que o revolucionário, sabe professor, juiz, né, revolucionário no Brasil não é derrubar a ordem jurídica existente, não, revolucionário aqui é cumprir a constituição, dar eficácia social ao que dispõe a constituição, sem grandes sofisticações interpretativas, mas é o que está ali na constituição, a tecnocracia, eu acho que leu muito o Nelson Rodrigues, viu que a constituição é feminina, então bate nela, tapa para cá, tapa para lá, não obedece realmente ao espírito da constituição, se quer a literalidade da constituição, bem, então estão criadas essas câmaras especiais com quatro conselheiros, indicados entre os suplentes do, compostos entre os suplentes do conselho de contribuinte, que é o Tribunal Administrativo Federal, escolhido lá pelo Ministro da Fazenda, quer dizer, é o simulacro da economicidade que o senhor falava, doutor Paulo Sérgio, do julgamento, quer dizer, descentraliza, mas põe quatro conselheiros lá em domesticado para julgar as questões, quer dizer, quando, quem detém o poder político, de certa forma um poder legislativo, através de medidas provisórias e essas balcões mercantilistas do Congresso, quando não tem realmente no âmago uma formação democrática de respeito ao Estado de Direito, ficamos à mercê desses movimentos. Daí a importância da OAB, do IBET, de uma série de organizações da sociedade civil, de fazer as suas pregações e tensionar o modelo oficial existente no país, que não é para observar a Constituição, a não ser quando lhe interessa, e interessa muito pouco. A verdade é essa. Bem, uma outra regra que está surgindo é a intimação por meio eletrônico, que vem da medida provisória 232, derrotada. Tradicionalmente, o decreto 70.235, de 1972, que é o que disciplina o processo fiscal, decreto porque, na época, o Congresso estava fechado. Depois, o Judiciário considerou que, estando fechando o Congresso, o adequado seria se manifestar normativamente via decreto. Entretanto, todas as alterações posteriores hoje são feitas em seguida. Bem, mas nesse decreto, a intimação do contribuinte se dá o pessoal via postal e, se tudo isso ficar inviabilizado, o edital. Agora, se introduz uma terceira hipótese que é a intimação por meio eletrônico e se cria endereço eletrônico, etc. E põe-se uma regra fundamental que não há, como existia anteriormente, não há mais a prevaleza nenhuma ordem de sequência. Então, o fisco, se o contribuinte tiver endereço eletrônico, eles podem intimá-lo via meia eletrônico. Olha as dificuldades, porque algumas das intimações não são dirigidas ao advogado, etc., são dirigidas à empresa, não se ele contribuindo, se é em Brasília, empresas perdidas na imensidão do território nacional, às vezes, e os prazos exíguos, embargo de declaração, três ou cinco dias, quer dizer, até chegar em conhecimento do advogado, se esgotou o período para apresentar o embargo, o recurso especial, 15 dias, aí ainda é razoável. Mas é que as pessoas não no governo, as tecnocratas filhotes da ditadura, que são majoritárias, não digo em função do serviço público, esse é de formação democrática, mas as chefias, eu conheço muita personalidade do chefe, chefe chegou ao poder, não é o chefe supremo, qualquer chefe de repartição, ele diz, aí eu cheguei aqui porque eu sou o melhor, e aí nas imbecilidades que ele imagina, ele começa a achar que ele é o melhor ali e afirma, começa a cagar regras fantasticamente, entende? E é, o negócio é de cagar mesmo, porque o que produz de merda é uma quantidade fantástica, mas eu vi a Maria Leonor, aí mostrei até um dispositivo, olha como essa ideia de economicidade, você falou isso, não falou? No artigo 114 dessa lei, eles disseram o seguinte, olha, o fisco agora só restitui e ressarce depois de verificar se o cara é devedor, se o contribuinte que pede o ressarcimento ou a restituição, se ele é devedor, se ele for devedor, só devolve pela diferença, se compensa e o que está devedor, mas esquecer de botar uma palavra fundamental, se é devedor por decisão final administrativa ou de decisão transitada em julgada, em julgado, se ele é devedor a uma pretensão do fisco federal contra um determinado contribuinte, mas não se tornou na obra administrativa em decisão final, pode até ter havido a decisão final, mas se o contribuinte foi ao judiciário e não há ainda o trans em julgado, evidente que não pode haver a compensação, compreende, que está aí na lei, quer dizer, a lei já vem derrotando, passando aí como um bulldoza sobre a constituição, evidente que vai dar emprego para a maior parte de vocês, para os advogados, mas é uma excrembação do valor fundamental, não só da segurança jurídica, mas algo maior do que a segurança jurídica, que é a ordem jurídica do país, a ordem jurídica também subjetiva, as pessoas têm que ter a noção que se cumpre voluntariamente a lei, que a margem de litígios que devam existir seja residual, quando haja conflito efetivo de interesse, não havendo conflito de interesse, as pessoas cumprem normalmente, espontaneamente, o mandamento legal, não é isso que ocorre principalmente aos titulares de poder, a estrutura de governo e de administração do país. Devo falar, fazer uma observação, principalmente esclarecendo aos funcionários, servidores públicos que aqui estejam presentes, que há duas coisas muito importantes dentro da estrutura do Estado. O governo que dá as diretrizes gerais, formula as políticas e a administração, que é o corpo de funcionários do Estado, que deve cumprir as leis do país em homenagem à administração pública, pelo menos a federal que eu conheço, tem visto dentro da administração, não os dirigentes, mas fundamentalmente o corpo funcional suscetível à pregação do Estado de Direito. O nível deles resistem a essas arbitrariedades. O melhor exemplo que eu conheço é o da UNAFISCO, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, que está em campanha há muito tempo denunciando as tabelas confiscatórias do Imposto de Renda que não invulneram o princípio da legalidade, porque numa economia inflacionária, se há uma tabela e se a realidade das rendas, dos rendimentos se altera da inflação existente, é óbvio que o poder público tenha o dever de restabelecer essas tabelas de acordo com a inflação, o efeito sobre o rendimento, para que não ocorra o que tenha ocorrido nos últimos tempos. pelo represamento das tabelas, o operário afortunado e o metalúrgico, ele estava no limite de isenção, passou para a liga de 15% e hoje está na liga de 27,5%, porque as correções da tabela sempre foram insuficientes. Ora, há uma vulneração do princípio da legalidade, por essa forma oblíquora, o governo está aumentando o tributo, estacando as tabelas e sem a lei. Exatamente por não fazer a lei de correção é que está sendo vulnerado o princípio da legalidade. Mas, dona Maria Leona, eu vou encerrar aqui contando uma outra coisa. Hoje eu estou absolutamente convencido que a defesa do contribuinte, o Estado de direito efetivamente, é menos no direito material e muito mais no direito processual. O direito processual insuficiente não segura a eficácia do direito material. E no conselho contribuinte, a Maria Leona está muito violenta contra o terceiro nível de julgamento. Eu acho que a experiência federal com a Câmara Superior de recursos fiscais, em que os recursos fiscais para lá dirigidos, na verdade, tem uma função de revista do processo trabalhista, mais de uniformização de jurisprudência do que de outra coisa, elas são eficazes. mas a Câmara Superior existente no processo fiscal federal, ela foi muito, quer dizer, foi um avanço, mas um avanço contido, e tem uma limitação fantástica, porque para chegar lá, se exige que haja uma tese jurídica, em contradição com o que foi decidido no processo em que cabe o recurso, feito o recurso, e que o caso seja o mesmo, não a formulação da súmula, da emenda, a formulação teórica, mas que haja uma identidade de casos, aí realmente é demais. E outra coisa, na apreciação pela Câmara Superior, só aquilo que foi admitido para o segmento do recurso é que pode ser apreciado, enquanto no recurso especial, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, no recurso extraordinário, já ambas as cortes já decidiram isso aqui, chegou aqui a nossa apreciação, nós apreciamos tudo o que for do nosso interesse em relação a esse caso. Então é muito limitado e ficam alguns conselheiros, isso faria um melhor, seria um melhor adequadamente classificado, um professor de classe primária, ficam lá, não está aqui, não há identidade de casos, um horror. Bem, aí me lembro do Geraldo Ataliba, contar isso aqui, porque foi muito meu amigo, uma vez ele falou assim, você está desocupado pela manhã, eu falei, olha, depende do que você quiser, eu não vou fazer uma defesa aí, uma defesa importante, queria que você assistisse, eu falei, então vou lá. Aí, eu falei, o que é o problema? Ele falou, olha, é uma moratória que foi concedida em função de uma inundação do rio Itajair, e fixaram lá os municípios em que o rio Itajair, que é um rio lá de Santa Catarina, rio de planície, que às vezes ele fica barrado no mar, um assoreamento no mar, inunda aquilo tudo, e o vale do Itajair é um vale altamente industrializado. E o caso que o Ataliba defendia era o seguinte, a legislação deu a moratória, alongou lá por seis meses, um ano, o pagamento dos tributos já vencidos, e citou os municípios. E ele estava defendendo um determinado município em que tinha fotografia da fábrica, uma fábrica usando muito motores elétricos, etc., que tinha sido inundado, tinha as fotografias, tinha os laudos periciais e tal, e estava com medo porque o Código Tributário Nacional e o artigo 111 diz que em matéria de isenção a interpretação é literal. Só que o pessoal do Fisco e alguns juízes aí nesse país, até ministros, acham que a literalidade é uma interpretação restritiva. na minha opinião não é nem restritiva nem ampliativa, é literal, quer dizer, respeita a dicção da lei. O inter mais vulgar é a interpretação ao pé da letra. Muito adequada à psicologia do administrador brasileiro, que sempre é muito generoso com dinheiro público, a verdade é essa. então diz o seguinte, deu isenção para boné, não pode ser isenção para cabeleira, peruca, guarda-chuva, que tem a mesma função de proteger a cabeça, a careca, etc., ou cuca legal, quer dizer, boné. Então, você vê qual é a essência do boné, é um ser ontológico aí. Bem, aí, Atalib faz uma defesa de 40 minutos, brilhante, dizendo que interpretação jurídica tem que se utilizar todos os métodos e tal. E, vem o relator, elogia a defesa da sustentação do Atalib, e diz o seguinte, mas infelizmente, quando ele entra no voto, infelizmente, eu estou vinculado aqui à interpretação literal de forma que trata-se de isenção, esse município não está no, descrito aí, como suscetível de ser abrangido pela moratória, portanto, a empresa está fora da moratória. Nego o provimento ao recuo. A Atalib saiu dali atirando, eu falei, calma, Atalib, nunca mais voto aqui, não sei o quê. Mas esse é o drama do nosso julgador administrativo, quando a vocação dele era para professor de escola primária e não para julgar matéria tributária. Mas quero, afinal, lembrar o seguinte, processo é fundamental para a proteção de direitos. E há um caso no Conselho de Contribuintes em relação ao recurso especial, que é o seguinte, julgado pelo primeiro conselho, pelo segundo conselho, ou terceiro conselho, a nível federal, a matéria, ela ainda é suscetível desse recurso especial, que é um recurso baseado na divergência de entendimento. e se aguarda o conhecimento da ciência da procuradoria. A procuradoria não toma ciência, a ciência dela é pessoal. Foi feita em 2002 uma reforma do regimento interno que permitiu ao presidente do Conselho fazer a intimação dos procuradores da Fazenda Nacional por edital. E tinha mais de 1.500 processos e o prazo de recurso para o advogado, um simples advogado, 15 dias da ciência da decisão. Do procurador também seria de 15 dias, podia ser em dobro, um mês, mas é o seguinte, ele toma conhecimento, lê o acordo e fala, não, não quer tomar conhecimento, precisa de prazo maior aí fica com prazo infinito ao seu arbítrio. Eu mesmo comigo já tive caso em que meu prazo foi de 15 dias mas a procuradoria ficou mais de anos para tomar a ciência e o advogado só toma a ciência após a ciência do procurador e portanto fica um período em que ele está ele fica inseguro, o que está ocorrendo manda estagiar diariamente o conselho e tal. Bem, o empresidente então, doutor Edson publicou no diário oficial a intimação dos procuradores e demitido imediatamente. isso que eu digo não adianta você ter toda uma constituição ficamos aqui falando estado de direito segurança jurídica se a autoridade pública não está comprometida com não diria nem com os problemas jurídicos com os valores morais da imparcialidade da neutralidade da impessoalidade da isonomia tratamento equivalente a todo mundo tanto ao procurador e continua a viger esse dispositivo que possibilita a intimação via diário oficial está lá existente mas ninguém faz isso e continua o procurador a dizer não, não quer tomar ciência não, vou estudar mais isso mas esse é um problema que alucina não só os advogados de uma maneira geral mas eu tenho visto advogado do interior que ele ganha a questão do seu ponto de vista da decisão do conselho de contribuintes então ele quer receber do contribuinte mas enquanto a decisão não for final portanto ainda suscetível de um recurso do procurador ele não pode fazer lá a cobrança ou pelo menos ter a segurança na hora de cobrar aí ele vai a Brasília fala com todo mundo lá pede para o procurador tomar ciência aquele negócio e o cara não toma ciência compreende? como eu sou membro de uma comissão da OAB Nacional vou voltar e conversar isso com o presidente da OAB Nacional para tomarmos uma posição com relação a essa matéria porque a minha concepção de formação do direito não diria que eu seja um adepto ierem que o direito é luta luta pelo direito etc mas eu acho que num país como o nosso em que principalmente nessa área governamental as pessoas não respeitam a lei não respeitam as ideias o senso comum invertem as coisas disseram que estão sendo punidos tais deputados sem prova ora tem testemunha não tem prova escrita no caso de dizer confesso que eu sou um criminoso não tem isso não há confissão escrita mas é tudo indiciário depoimento estimulha isso é meio de prova mesmo aí o cara presidente da repúdia não tem prova e tal inocente então o senso comum que devia iluminar todo mundo pelo menos o nível básico das coisas não ocorre daí que eu entenda que para afirmar os direitos afirmar a constituição mudar efetivamente esse país tem que tensionar as autoridades permanentemente tensionamento não digo aí nas eleições do ano que vem mas é um pronunciamento muito espaçado e quem assume o poder começa a administrar né todos esses nossos administradores assumem no dia da sua aposta com grande representatividade mas ao longo do tempo essa representatividade é corruída pela falta de legitimidade quer dizer aquela adesão popular levou-se determinadas pessoas ao poder as ideias que ele defendeu os conceitos as políticas não são cumpridas portanto o cupim da ilegitimidade do poder corrói a representatividade e a própria natureza do poder daí a importância de seminários como esse é bom que eu posso até fumar mas antes que o presidente interrompa pelo tempo eu quis pedir uma parte doutora Zilis quando você diz que eu estou muito contrária à criação da terceira instância talvez eu não tenha me explicado bem a terceira instância em São Paulo diferentemente do que ocorre na Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes que também lá se devolve para a Câmara Superior para análise dos recursos especiais propostos pela divergência em outras câmaras mas aqui na legislação do Estado de São Paulo esse projeto que está em andamento a formação da Câmara realmente seria de uma terceira instância porque lá na Câmara Superior ela é formada pelos presidentes e vice-presidentes de cada uma das câmaras e aí se forma primeiro conselho segundo ou terceiro conforme a matéria esteja de julgamento esta eu não sei se é de Câmara Superior esta esta coisa essa Câmara Superior que se pretende criar aqui seria formada assim diz o projeto por servidores públicos que não participem das câmaras julgadoras então não serão juízes que comporão essa terceira instância mas serão outros servidores públicos que estão genericamente na lei então que não tenham participado de julgamentos nas câmaras isso vai inovar tudo e isso é que o que eu disse é que isso realmente ofende mas como eu sei que o tempo é muito curto eu só queria este a parte porque termina o seu tempo termina o meu o doutor Clélio aqui já está com um bilhetinho aqui para mim também é só queria registrar isso que realmente por isso eu dizia é uma terceira instância porque ela é desvinculada de toda a discussão que já foi caminhando no procedimento administrativo essa foi a maneira que eu imaginei para retribuir a todas as saudações que você fez a mim tá e eu me colocando uma maneira humilde tá de ser contraditado na afirmação genérica que eu fiz então mostra a superioridade feminina sobre a masculinidade e com isso encerramos agradeço a participação do professor Osir como sempre uma manifestação contundente veemente quanto a sua indignação com os abusos que são cometidos na verdade eu queria só registrar que como nós pudemos constatar aqui das manifestações dos nossos e dos professores muitos são os abalos cometidos no âmbito do processo tanto administrativo quanto judicial e são decorrentes tanto de uma produção excessiva e desordenada de legislação sobre o processo como também em decorrência de uma má aplicação evidentemente do que já temos o que vem sendo produzido nós passamos aí por uma série de dificuldades acredito que o ordenamento merece realmente sofrer algumas modificações prova disso são esses registros que foram feitos e no dia a dia são inúmeras as situações em que nós nos deparamos com problemas como o doutor Osiris aqui teve até as qualificou de produção legislativa clandestina nós estamos aí sempre envolvidos com inovações que nem sempre guardam aí uma compatibilidade que já existe enfim normatiza de modo adequado dando uma ideia de sistema em função disso também acredito que em alguns casos se aproveita para desmandos se aproveita em função das deficiências do ordenamento jurídico se criar ao invés de contribuir para a melhoria do sistema dando uma interpretação contextual ou seja não passando evidentemente pela porta de entrada da interpretação literal como muito bem aqui registrado doutor Paulo Conrado é simplesmente procurar dimensionar isso dentro do sistema e prova disso nós temos inúmeras nós que convivemos aí dia a dia doutor Robson Maia falando sobre os efeitos das decisões produzidas pelo Supremo a aplicação da lei 9868 como eu já tive prova de constatar aplicações como por exemplo tribunais estaduais em decidindo sobre a inconstitucionalidade de um determinado diploma normativo postergar os efeitos daquela declaração por dois anos em nome também da segurança porque os municípios precisavam manter aquela receita por um determinado período até que buscasse uma outra fonte que era o caso da declaração de inconstitucionalidade da taxa de eliminação pública então vejam que é uma série de coisas que vão sendo cometidas que realmente provocam a meu ver esse abalo ao sistema nós temos também o problema da responsabilidade tributária mal definida redirecionamento que ocorre no processo sem qualquer maiores formalidades onde o redirecionamento se dá muitas vezes sem qualquer constituição meio ato por meio de ato administrativo quanto ao evento pelo qual está sendo imputada a responsabilidade então muitas vezes o administrador não há uma caracterização no alto de infração o meio pelo qual foi construído aquele crédito tributário ele foi construído em relação à empresa mas em relação aos responsáveis isso não ocorreu e há simplesmente o redirecionamento e ele é surpreendido com esta citação e muitas vezes também agregado a um outro fator como eu verifiquei essa semana coisa que eu não tinha visto até o momento até coloquei aqui para o Dr. Robson ele também disse que manifestou que ainda não tinha visto como por exemplo mandado de citação para que no caso fossem apresentados bens a penhora foi efetuado o pagamento ou fossem apresentados bens a penhora em valor correspondente ao triplo em caso de imóveis em caso de imóveis ao dobro sobre o fundamento de que nas astas públicas normalmente não se alcança o valor de mercado dos bens que estão indo à asta pública e isso eu tenho prova eu recebi o mandado e ainda destacado no mandado do espaço da juíza onde ela destacava em negrito esta advertência não só em negrito como depois grifava embaixo o dobro e o triplo quer dizer então a legalidade nesse caso devido ao processo legal imagine que alguém já o fato de ser imputado um débito que efetivamente talvez não realmente não não tem origem enfim mesmo que tenha tenha que garantir o juízo com o triplo com o dobro e é de se perguntar onde está efetivamente a norma que ampara esse tipo de aplicação no processo com isso vejam vocês me parece que há essa insuficiência nós vamos parece para também passar com sérios problemas agora com essa redimensionamento da competência tributária no que diz respeito às contribuições em que se foi atribuída aí a justiça do trabalho e eu já vi uma coisa maluca uma aplicação misturada CLT 6830 CPC o que se aplica quais são os prazos qual o modo quais são os recursos tudo isso sem sombra de dúvida me parece que abala a segurança jurídica porque o contribuinte ou seja aquele que está aí a mercer de uma solução de um impasse com qualquer exigência dessa natureza fica perplexo porque se surpreendido com tais exigências pedindo que sim e então realmente me parece uma coisa que merece aí a reflexão e só fechando aqui sim sou do ministro que ele disse o seguinte olha é muito estrita a competência bem limitada e bem delimitada dos impostos mas nas contribuições não então as contribuições estão tendo a materialidade integral dos impostos principalmente no PIS na COFINS na CID do petróleo da materialidade reservada aos estados no ICMS dependendo de mercadoria e dois serviços comunicação e transporte e nos municípios serviços de maneira geral ora isso na minha opinião é antifederativo que o princípio básico da nossa federação é de estabelecer principalmente da Constituição de 88 é estabelecer estritamente as receitas obtidas através dos tributos para cada um dos entes daí é que eu digo que a verdadeira guerra fiscal é da União invadindo as competências dos estados e dos municípios e há dois princípios vetores fundamentais a resolver isso e não aquela discriminação de área de abrangência da competência dos estados é o princípio da federação que eu acho que obriga a lealdade da União de não invadir a área dos estados e o princípio da capacidade contributiva a carga tributária a carga tributária do Brasil a global que é peçamente distribuída em relação a cada contribuinte ou setor de contribuintes esse ano chegará a 38% do produto interno bruto quer dizer mais de um terço do que é produzido em termos de mercadoria e serviços é apropriado pelo aparelho estatal para se nutrir bem essa carga tributária é superior a dos Estados Unidos e do Japão que não ultrapassa 34% do PIB deles e está se aproximando da carga média da União Europeia que é em torno de 40% a 42% e é superior a todas as cargas tributárias dos países subdesenvolvidos dos países em via de desenvolvimento então a questão da determinação da competência tributária principalmente em relação às contribuições é uma matéria que o Supremo não pode mais se furtar não pode mais deixar a materialidade definida tributária definida para os Estados e municípios ser saturada por essa invasão de competência feita pela União quer dizer o problema não é mais de interpretar a Constituição literalmente mas interpretar a Constituição sistematicamente em função dos valores maiores na minha opinião a Federação com a divisão de competências e a capacidade contributiva do Cidadão de União te devolvo eu agradeço desculpa mas realmente nós não temos mais tempo nós gostaríamos de nos estender mais os debates estão muito interessantes mas realmente não dá então em função do nosso tempo infelizmente nós não poderíamos responder as questões o que eu vou pedir aos senhores os professores estão aqui à disposição para aqueles que quiserem procurá-los ou então se não os procurarem serão respondidas por e-mail agradeço nós damos por encerrada essa sessão e vamos retomar os trabalhos exatamente às 11h30 com a nossa conferência agradeço agradeço Obrigada.